Oi, eu estive trabalhando, e você? O que você esteve fazendo? Nos últimos vídeos eu gravei em pé, por algum motivo, mas este aqui eu estou sentado e aparentemente eu permanecerei sentado. Olha os meus quadros. Legal, né? Você está esperando um sentido para a vida, para o universo, para o que eu estou fazendo aqui? Está esperando que minha frase vai terminar? Não vai! Hum, água, a fonte da vida. É o que dizem os cientistas. Mas os cientistas não sabem de nada. É mentira, eu não estou jogando. É tudo uma ilusão, igual a sua existência. Você já ouviu falar de surrealismo? Eu tenho vontade de falar de surrealismo. Eu vou falar em algum momento desse canal de surrealismo. Principalmente aquele quadro do René Magritte. É um quadro que eu vou falar para o Mario colocar aqui. Mario. Aquele Mario. Tem um cachimbo. Está escrito, isto não é um cachimbo. Esse quadro é subestimado à primeira vista. Ele é absolutamente genial. O termo surrealismo vem do francês. Surrealisme. Escreve aqui, Mario. Você já sabe escrever? Não sabe, né? Eu vou mandar para você no WhatsApp. Sur, em francês, significa sobre. Tanto sobre, no sentido de estar acima, quanto sobre, no sentido do assunto. Por exemplo, agora eu estou falando sobre surrealismo. Realismo, como é de se esperar, significa realismo. Então, surrealismo, ou surrealismo, é sobre o realismo. É uma corrente de arte que fala sobre como nós vemos a realidade, sobre a nossa percepção da realidade. É sobre isso que ela começa. Por isso aquele quadro do René Magritte é tão genial. É genial porque não é um cachimbo. É a pintura de um cachimbo. O nome do quadro, La Trahisson des Images. Imagem aqui não é meramente algo que se vê. Imagem aqui é uma representação, um modelo. Algo que não é a coisa em si, mas a representa. O quadro comenta como a gente tende a ignorar essa diferença entre a imagem e a coisa. O quadro de cachimbo, você não pode pegar na mão como um cachimbo, de verdade. Ele não é tridimensional. Ele não é feito do material que um cachimbo seria. Ele não pode ser usado para fumar. Ele não pode ser jogado em cima de alguém. Você pode jogar o quadro em cima de alguém, mas enfim. Existem propriedades que um cachimbo real tem que o quadro de cachimbo não tem. Que a imagem, a representação de um cachimbo não tem. E isso é verdade para qualquer representação. Isso é verdade para qualquer conceito que nós temos na nossa mente. Fórmulas que representam a física, as leis da física, as leis da termodinâmica, o movimento retilíneo uniforme de Newton, a relatividade geral de Einstein, o modelo padrão da física quântica. Todas essas coisas são imagens, são representações. E, portanto, não possuem todas as propriedades que a própria coisa tem. E, portanto, não são a própria coisa. E, portanto, possuem limites. Da mesma forma, que o quadro de cachimbo não pode ser usado enquanto cachimbo, as fórmulas da relatividade geral de Einstein não podem literalmente mover planetas e causar fenômenos físicos. Conseguem apenas representar. Você parava a pensar. Se a gente pudesse representar a realidade de forma perfeita, de forma que o nosso modelo, a nossa representação do que existe objetivamente na realidade, para quem acha que existe algo objetivamente na realidade, eu acho. Se a gente pudesse fazer isso, nós estaríamos recriando a própria realidade. E, mais interessante, nós estaríamos recriando a realidade, utilizando ela mesma como um meio para recriá-la. Se nós pudermos criar a realidade usando a própria realidade, isso criaria, conceitualmente, um loop, né? Você criaria uma realidade inteira usando a própria realidade, dentro dela poderia se criar outra, etc. Então, eu não acredito que seja possível criar um modelo perfeito, de forma a ser a própria realidade. Então, nós estamos fadados a lidar com modelos, representações, com conceitos, com palavras, com crenças, com tudo que a gente é enquanto humano. Nós estamos fadados a lidar com limites na representação. Seja limite de domínio, a física quântica não tem nada a dizer sobre o seu humor, nem nada assim. A relatividade geral não tem nada a dizer sobre quanto tempo demora para uma fruta crescer. E o quadro de um cachimbo não tem nada a dizer sobre um celular, como esse aqui. É um cachimbo, não tem nada a ver com o celular. Isso é um limite de domínio, algo que sequer está no domínio, sequer há a intenção de representar esse algo com aquele modelo. E também existe limite de precisão. O cachimbo representado no quadro, ele está sendo representado no quadro. Algumas propriedades existentes no cachimbo real estão representadas no quadro, mas existe um limite. Não estão todas ali representadas. As fórmulas da física possuem limite das duas formas também, inclusive de precisão, porque nenhuma forma consegue considerar com infinitas casas decimais o que está acontecendo ali. Se a gente pudesse fazer isso, projetar um motor, um foguete, um computador seria o suficiente para garantir que ele funciona. Mas isso não é verdade. Você precisa projetar, tentar executar e depois consertar o que deu errado. Eu fiz uma música sobre isso. Ela vai sair aqui no canal um dia. Então esse foi um pouquinho de surrealismo e sobre por que eu gosto tão desse quadro. Mas tem muito mais coisa que dá para tirar desse quadro. É absolutamente fantástico. Eu não achei que eu ia falar sobre isso hoje, mas falei. O vídeo vai ficar um pouquinho mais longo que o normal. Mas tchau. Eu digo tchau? Se é que tchau significa alguma coisa? Tchau? A palavra tchau é uma representação. É um modelo? Ela possui limites? De domínio, de precisão e de o que mais? Este vídeo é um modelo? O que mais é um modelo?